A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, 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 quem nunca está contente. Olá, meus amores! Voltamos com mais uma aula! A aula de hoje vai ser muito, muito interessante. Espero que vocês gostem, certo? Só que antes de a gente sempre começar a nossa aula, o que é que vamos fazer? Isso mesmo! Nossa oração! Então, prestem bastante atenção que Tia Linsa vem fazer a oração com vocês, certo? Olá, criançada! Nesse momento, nós vamos fazer a nossa oração. Todo mundo agora quietinho, fechamos a mãozinha, junte as mãozinhas, porque nós vamos falar com o nosso Papai do Céu, ok? Todo mundo prestando muita atenção. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos a Deus pela nossa vida, te agradecemos a Deus porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado. Pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a minha casa, abençoe a nossa família, Pai, que o Senhor possa visitar o Deus cada criança, cada papai, mamãe, vovô, vovó, enfim, toda a família. Pedimos que o Senhor abençoe cada lá neste dia, nos dê um dia de paz, em nome de Jesus. Amém! Amém! Vamos começar a nossa aula? A nossa aula de hoje vai começar com uma historinha, certo? Essa historinha é de um grupo de andaribos. Vocês sabem o que é andaribos? Sabem? Andaribos são aquelas pessoas que não têm onde morar, que não têm o que viver na rua, que não têm o que comer, que não têm o que beber, que acabam vivendo na rua. Então, essas pessoas que não têm onde morar, nós chamamos de andaribos, certo? Então, a historinha que nós vamos contar hoje para vocês é desse grupo de andaribos, certo? Então, vamos à nossa historinha. Havia um grupo de andaribos onde, dentro desse grupo, havia uma menininha chamada Joana. Essa menininha chamada Joana, ela nunca, nunca, nunca tinha aproveitado, nunca tinha comido, degustado, biscoito, ela nunca bebeu uma água super limpa. Certo dia, esse grupo estava passeando pela rua, procurando um lugar para poder ficar ou um lugar para poder arrumar algo que comer. Avistaram uma clínica e, na porta da clínica, havia um médico. O médico viu a situação daquele grupo e se compadeceu. Ele chamou o grupo todinho para dentro da clínica, certo? E, lá, ele ofereceu biscoito e água para que eles pudessem beber. A menina ficou tão encantada, mas tão encantada, porque ela nunca tinha visto uma água super limpa. O médico mostrou onde é que ficava a água. Ficava no bebedor. Então, a menininha, como ela nunca tinha bebido uma água tão limpa como aquela, ela pegou a sua jarrinha e foi encher. Ela colocou debaixo da torneirinha do bebedor e o som que saiu do bebedor, ela se encantou. Sabe qual foi o som que saiu do bebedor? Foi um som assim, escute só. Esse som havia encantado a menina. E, daí, ela descobriu que esse mesmo som que saía do bebedor era o som de uma letrinha. Vocês sabem qual é? Não sabem? Então, vamos para a aula de hoje que a tia vai mostrar para vocês, certo? Então, vamos para a nossa aula. A nossa aula é da letrinha que a menina descobriu. Eu acho que vocês sabem. Vocês viram que o som, ou viram que o som que saiu de lá da torneira foi um som assim. Esse som é o som da letrinha jota. É o som da letrinha jota. Vamos ver aqui, junto com a tia, as formas da letrinha jota, certo? Vamos ver as formas da letrinha jota. Nós temos aqui, ela em bastão maiúscula, em bastão minúscula, em cursiva maiúscula e em cursiva minúscula. Que legal, né? Todas as letrinhas têm o quê, meus amores? Uma família. Então, a letrinha jota também tem sua família. Então, a letrinha jota com a letrinha a faz o som de já. A letrinha jota com a letrinha e faz o som de zé. A letrinha jota com a letrinha i faz o som de jí. A letrinha jota com a letrinha o faz o som de jó. A letrinha jota com a letrinha u faz o som de jú. Então, como é que fica? Já, jé, jí, jó, jú. Já, jí, jí, jú, jú. Já, jí, jí, jú, jú. Já de jabali, já de janela. Já de jabali, olhando da janela. Já, jí, jí, jú, jí, jú. Já, jí, jú, jí, jú. Jê de jabali, jê de jeca. Jê de jeca passeando no seu jeg. Já, jí, jú, jí, jú. Já, jí, jú, jí, jú. Jú de juiz, jú de judoca. Jú de juiz. Jú de juiz. Agora o judoca! Jáxe, gi, jo, ju Jáxe, gi, jo, ju Já de jabali Já de janela Já de jabali Olhando da janela Jáxe, gi, jo, ju Jáxe, gi, jo, ju G de jeggy G de zeka Gê de jaca passeando no seu jegue Já, já, gi, jo, ju Já, já, gi, jo, ju Gê de jiboia, gê de jipe Gê de jiboia passeando no seu jipe Já, já, gi, jo, ju Já, já, gi, jo, ju Jô de joia, jô de jornal Jô de joia em cima do jornal Já, já, gi, já, ju Já, já, gi, já, ju Jú de juiz, jú de judoca Jú de juiz, olhando para o judoca Já, já, gi, já, ju Já, já, gi, já, ju Agora vamos ver algumas imagens que começam com essas letrinhas Vamos ver com essas famílias lábicas da letrinha J Então vamos lá, vamos começar com JÁ Qual é? Ah, eu já sei Vocês sabem qual é a imagem que começa com JÁ Que a tia trouxe para vocês? É o que tem aí em casa Quando vocês abrem ela e veem como é que está o tempo lá fora A janela Janela começa com JÁ Agora vamos para agora com JÉ Jota com E Tia trouxe para vocês aqui com começa com JÉ Um JEG Um animal que se parece com um cavalo O JEG Agora vamos para o JÍ O JÍ tia trouxe um automóvel Certo? Um meio de transporte Então, que meio de transporte começa com JÍ Ah, JÍPE JÍPE começa com JÍ Agora vamos para o JÓ Ah, eu trouxe algo que todas as mulheres gostam de ganhar Com JÓ Tia trouxe a JOIA A JOIA começa com JÓ Agora vamos ver com JU Hum, com JU Tia trouxe uma modalidade esportiva Algo que tem até na minha escolinha de vocês Que vocês podem até participar quando a gente voltar Certo? A modalidade esportiva que começa com JU É JUDÔ 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 Começa com JU Agora eu quero que vocês façam o seguinte comigo Certo? Tia vai colocar aqui as palavrinhas Certo? Tia vai colocar as palavrinhas aqui Só que essas palavrinhas não estão completas E são das figuras que a tia trouxe aqui para vocês Certo? Vocês vão me dizer se essa palavrinha que está faltando é JÁ, JÉ, JÍ, JÓ ou JU Certo? Então vamos lá Nós temos aqui... Hum... Que palavrinha eu poderia colocar... É essa? Será que eu coloco JÁ, JÉ, JÍ, JÓ ou JU? Ah... Se aqui tem NELA Qual foi a imagem que a tia trouxe que tem esse finalzinho? NELA Ah... Já sei... JÁ, NELA Ah... Vocês também sabiam, né? Agora vamos para a outra palavrinha Hum... Que palavrinha que a tia trouxe que tinha esse som final? GÉ JÉ, GÉ Hum... Vocês sabiam também Então é o J com E JÉ, JÉ, GÉ Agora vamos para a próxima palavrinha Nós temos aqui... PÉ JÁ, PÉ JÉ, PÉ JÍ, PÉ Muito bem Vocês me lembraram JÍ, PÉ Agora vamos ver a outra palavrinha JÍ, IÁ Vamos lá ver qual combina JÁ, IÁ NÃO JÉ, IÁ NÃO JÍ, IÁ NÃO JÓ, IÁ Muito bem JÓ, IÁ A palavra aqui seria JÓ, IÁ JÓ, IÁ Agora vamos para a última palavrinha A última palavrinha qual é? Hum... Que palavrinha poderia ser essa? DÓ JÁ, DO JÉ, DO JÍ, DO JÓ, JÓ, DO 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 Fácil, né gente? E aí, meus amores Vocês gostaram da aula de hoje? Gostaram? Espero que vocês tenham gostado mesmo Até a próxima aula Um grande beijo E até a próxima, meus amores Chegou o momento da nossa gerdinha Pegue o livro de vocês Do livro de POP 10 Nas páginas 134 e 135 Capricho, viu garotada? Beijo, meus amores Tchau, tchau Tchau